Já retirado então, ali estão os filtros, a aleta, a parte do sensor lá na frente, tá? Já desconectei, agora eu vou sacar fora essa parte aqui, lembrando que tem que tirar aqui, tá? Parafuso aqui e aqui e lá em cima é questão de conexão. Eu vou arrancar agora fora, ó, simples. Ele é diferente, tá? Tá um pouquinho sujo, tá? Diferente da Consul, que a Consul fica presa nessa parte aqui, no LG. No Super Air, não, ele fica preso aqui. Eu vou ter que desconectar aqui, jogar para cá, porque aqui eu vou limpar, vou com spray, não vou lavar muito, mas vou limpar com spray. Tá? Esse motorzinho aqui também, deixa eu ver para onde é que vai sair. Nem vou precisar mexer, na verdade, aqui. Eu vou, e depois vou começar a gente abrir aqui, ó. Desse lado aqui tem um, dois parafusos. E depois você vai sacar fora aqui, ó. O rotor lá dentro, né, aquele que gira, eu vou sacar fora ele para a esquerda, tá? E além disso eu vou descer essa parte aqui para baixo aqui, para limpar onde escorre a água, tá? É isso que eu vou fazer, vou lavar com água sanitária, com luvas, né? E vejo, tem um pó assim lá dentro, tá? Olha. Tem um pozinho assim, não é tanto, é da sala. Tá certo? Então deixa eu ver se tem uma chave aqui para eu começar a mexer. Né? Aqui, ó. Nós vamos então aqui, desconectar lá em cima, né? Antihorário. Né? E aqui do lado também, tem duas. Duas, tá? Opa! Antihorário. Tá certo? Não tá boa. Ah, eu vou poder ligar diferente, né? Deixa eu ver aqui, ó. É que não dá. Ó, já tirei. Tá ok. Tá aqui. Se você conseguir usar uma chave que segura na ponta, ó, melhor. E a outra lá em cima. Eu vou desconectar também a esquerda, tem outro parafuso. Que vai me liberar com o parafuso. Do lado esquerdo, né? E eu vou poder trabalhar depois. E aí E aí E aí Obrigado.